Como pesquisar pincéis para utilizar no Photoshop? É no Photoshop, não sabe como aumentar ou diminuir o tamanho do pincel pelo teclado utilizando o atalho? Eu vou deixar o card no canto direito contendo esse vídeo. Eu estou no site My Photoshop Brush, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Basta clicar e acessar o site. O site é totalmente em inglês. Você pode até traduzir, mas na busca você tem que digitar sempre a palavra em inglês. Vamos lá. Free Photoshop Brush and More. Vamos lá. Então eu vou traduzir. Estou utilizando aqui o navegador do Chrome. Vamos lá. Pessoal no botão direito do mouse, o botão invertido. Traduzir para o português. Pincéis gratuitos do Photoshop e muito mais. Você vai vir nessa opção aqui, onde está todas as categorias. E vai selecionar a categoria. No caso, em séries. Selecionou a categoria. Nesse campo de busca. De procurar onde tem a lupa. Você vai digitar a palavra em inglês. Ah, skill? Eu não sei inglês. Vamos lá. Então vamos aprender inglês. Vou no meu navegador. E basta abrir o Google Tradutor. Como é que faz? Vem nesse cantinho aqui, onde tem os aplicativos. E procura pelo tradutor. Deixa em português. E desse lado em inglês. Vamos lá. Você vai colocar aqui. Pincel rasgado. Tradução. Thorn Brush. Posiciona a mãozinha. Botão invertido. Vem aqui. Copiar. Volta para o site. Na opção de procurar. Eu tenho a palavra em inglês. Ok? E basta pressionar a tecla Enter. Ele está exibindo quatro opções. Eu tenho a opção aqui. Papel rasgado. Textura. Opção de polaroides. E opção aqui de um pincel de plástico. Ok? Essas opções. São opções gratuitas. Eu vou escolher a opção. Onde eu tenho o papel rasgado. Se você rolar a tela. Com o botão do mouse. Botão de rolagem. Tem a opção. Premium. Essa opção. É uma opção paga. Voltando. Eu tenho a opção aqui. Que eu vou escolher. Então basta dar um clique. Posicionar o ponteiro do mouse. Dar um clique. Eu vou rolar a tela. Utiliza sempre o botão de rolagem do mouse. E está mostrando aqui. Tem 51 pincéis. Licença. Free for comercial. Use. Ou seja. A licença é livre. Para uso comercial. Quantidade de downloads. Aqui tem a descrição. E aqui. Está exibindo aqui. Os pincéis. Ok? Vamos lá. Vou rolar a tela acima. E eu tenho o botão de download. Tamanho do arquivo. Arquivo 14.8 Basta escolher o local. Aonde você quer baixar. No caso eu já baixei. Vai mostrar aqui. O nome do arquivo. Ok? Basta clicar em salvar. Após salvar. Basta abrir o local. Aonde você salvou. Eu estou no local. Aonde eu salvei. O meu arquivo. O meu arquivo. Tem essa. Digamos assim. Esse livro aqui. Esses livros que tem aqui. Que é um ícone. Que representa. O arquivo. Que está compactado. Ele está zipado. Então você deve descompactar. Esse arquivo. A skill. Eu não tenho um software. No meu computador. Como é que faz para descompactar. Você aguarda. Eu vou gravar um vídeo. Onde eu vou ensinar. Como descompactar. De forma gratuita. Sem você precisar. Instalar. Nenhum software. No seu computador. Ok? Então esse arquivo aqui. É um arquivo zipado. Ok? Se você tem o arquivo. Ou seja. Se você tem o software. No seu computador. Pressiona o botão invertido. O botão direito. E você vem em extrair. Vai estar o nome do arquivo aqui. Basta clicar. Vai exibir a pastinha. Ok? Vou abrir a pastinha. E eu tenho. O meu arquivo. O arquivo. Pincel aqui. Brushes. Com a extensão. .abr Essa é a extensão. Dos pincéis. No Photoshop. Eu fico por aqui. E até. Um próximo vídeo. Inscreva-se no canal.